Esse aqui quebrou a correia dentada Um extensor genérico quebrou a correia dentada desse carro E o cara comprou outro genérico ainda Que é melhor né Davi Se o genérico quebrar tu compra outro genérico Quebra de novo né Quebrou, empenou a válvula Mas o cara mandou montar e o Davi ta montando Ele ta funcionando mas ta fumando O cara quer andar assim Vai fazer o que hein Davi? O dono mandou O dono mandou, ta montado né Agora que ta fumando, ta porque a válvula empenou O carro fica falhando Vamos fazer o que? Montar né Tchau 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 Tchau